O Enix Canal Notícias Varidades. Olá! De acordo com o grupo Comando Geral Notícias. Um homem foi morto com 7 tiros em freio inocêncio. Segundo informações a vítima teria agredido uma mulher horas antes do crime. FHJ Rodrigues, de 24 anos, foi morto ontem 22.05.2019, à noite na rua Bromélias, bairro Gamileira, em freio inocêncio. A PM fazia patrulhamento pelo bairro, ouviu os gritos da mulher da vítima e foi até o local do crime. Uma ambulância do hospital da cidade foi acionada, mas o rapaz já estava morto. A mulher da vítima contou para os militares que ela e o marido estavam saindo da casa da mãe dele, quando dois homens encapuzados saíram de um lote vago atirando e em seguida os suspeitos fugiram a pé. De acordo com a perícia da polícia civil, Fernando foi atingido sete vezes, sendo uma nas costas, outra no braço direito, mais duas na testa, outras duas no olho esquerdo e mais uma no rosto do lado esquerdo. A PM recebeu informações de que a vítima teria agredido uma mulher no bairro Nações e que o companheiro dessa mulher teria dito que iria matar. F. A PM fez um intenso rastreamento, mas nenhum suspeito foi encontrado. O corpo da vítima foi levado para o IML em Valadares. O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes. Expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos da vítima. Por, Comando Geral Grupo Família E apoio de, Poenix Canal Notícias Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ajude o canal a crescer. Clique no joinha e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado. Valeu. Poenix Canal Notícias Varidades Olá. De acordo com...